E hoje também é o dia do Saci Pererê, um dos maiores ícones do folclore brasileiro. No Outro Olhar, você confere o Teatro de Sombras, inspirado no livro de Monteiro Lobato, O Saci. A realização é da Companhia de Teatro Lumbra e do Clube da Sombra. E hoje também é o dia do Clube da Sombra. O Clube da Sombra. O Clube da Sombra. O Clube da Sombra.